CAPÍTULO XXVIII Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funda o metal. O homem pôs fim às trevas, e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro, até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e têm pós de ouro. Essa vareda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca apisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Do rochedo os faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. O rio estapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, e não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso Onyx, nem pela Safira. Com ela se não pode comparar o ouro ao cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a do rubis. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto aos olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. A perdição e a morte, dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva, e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabelecendo-a, e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência.